Olá meninas, tudo bem? No videozinho de hoje é um vídeo de atualizados, tá? Do que minha filha tá usando agora no mês de janeiro e eu vim compartilhar com vocês, tá? Você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, tá? Pra não perder nenhum vídeo, que toda semana eu posto vídeos novos, tá bom? E eu vou começar pelo shampoo, tá? Que ela tá usando. Ela tem o cabelinho cacheado e eu tô usando esse shampoo aqui da Palmolive, ó. Esse Palmolive Kids pra cabelo cacheado. Eu gostei bastante dele. Ele é dermatologicamente testado, sem lágrimas e tem 350ml. Ele é verdinho, ó. Ele é assim, verdinho, ó. Eu tô gostando bastante. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Não é enjoativo. Não fica muito no cabelo esse cheirinho, mas é um cheiro bom. Muito gostoso. Esse é o shampoo, tá? E o condicionador é a mesma coisa. Aqui, ó. As mesmas informações, a mesma quantidade. Aqui, ó. Mesmo cheirinho. É um cheirinho tipo de maçã verde. Tem até uma maçãzinha aqui, ó. Ele é branco, normal. É diferente do shampoo, que é verde. Ele é branquinho. Mesmo cheirinho. Uma delícia os dois. Tô gostando bastante. E pra pentear os cabelinhos, eu tô usando esse daqui da Aqua Kids. Ele tem cheirinho de mamão e ele é próprio pra cabelo cacheado. Aqui, ó. Sem sal e sem corantes, redução de volume e caixinhos mais definidos. 250ml. Cabelos cacheados. Cheirinho de mamão papaya. O cheirinho dele é maravilhoso. Eu até tava usando o outro, aí eu parei pra usar esse daqui. Aí depois eu vou finalizar o outro. Aí ela tá usando esse daqui. O cheiro dele é, gente, muito gostoso. Ele é branquinho também. Ele é branquinho. Não sei se dá pra ver, ó. E o cheiro é maravilhoso. Eu tô, assim, apaixonada por esses... Por esse trio aqui, ó. Eles são pra caixinhos. Deixa bem definido. Uns caixinhos muito, muito bonitos. Aí, de cabelinho é isso aqui. Ah, e ainda tô usando essa máscara aqui, ó, da... Essa máscara hidratante da Bistratos. Ela... Eu tô usando já faz tempo, porque ela rende bastante. Eu uso, às vezes, uma vez por semana. Às vezes, eu nem uso. Porque eu esqueço. Bistratos Kids, máscara hidratante, cabelos ressecados. A turma do maluquinho. Extrato de frutas, fórmula suave. Ela tem 250 gramas. Aí tem uma menininha aqui. Ela já tá, mais ou menos, aqui, ó. Tem um cheirinho muito gostoso também. Hidrata bem o cabelo. Deixa o cabelo bem levinho. Eu gostei bastante. Tá? Essa aqui. E de... Talco. Ela tá usando só um talco. Acabou da Granada. Eu comprei esse daqui da Kramer. É... Kramer talco, pele sequinha e sem irritação. Suave. Dermatologicamente testado. Ele tem 200 gramas. Eu gostei bastante dele. Ele é muito cheiroso. Muito... É... Fino. Eu gostei bastante. O cheiro também é delicado. Não é aquele cheiro forte. O que eu não gostei foi do formato dele. E... Aqui da forma de... Sabe? De sair o talco. Eu acho que ele faz um pouco de... Ah, esqueci, gente. Um pouco de... Tipo a fumaça, sabe? Quando você vai passar. E eu não gostei. Eu não achei prático essa tampa. Ela é muito ruim. Ela... Ela... Enfim, eu não gostei, gente. Da... 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 Da embalagem. Da forma que sai. Mas o talco em si eu gostei muito. E... Ainda do corpo. Eu tô usando esse... Ainda... O toque fresquinho da Johnson's. Toque fresquinho. Frescor e bem estar por mais tempo. Com tecnologia Fresh Sense. Johnson & Johnson. 200ml. Ele já tá, acho que mais ou menos aqui. Um pouquinho menos da metade. É... Eu já fiz resenha dele. E do lencinho da Toque Fresquinho. Tá, gente? Eu vou... Deixar aqui embaixo o link do vídeo. Que eu fiz resenha dos dois, tá? Eu tô gostando bastante desse. É a primeira vez que eu comprei. E... De... Colônia. Ela tá usando essa daqui da Natura. Que eu não ve... Que isso aqui não acaba nunca. Eu quero que acabe porque eu quero comprar outra. Isso aqui dura muito, muito, muito. Que nem sempre eu uso. E... Mas esse mês ele vai pros finaliz... Pros acabados. Eu espero. Tá? Essa colônia aqui da Natura. E... De sabonetinho. Ela tá usando esse aqui, ó. Não é esse, mas é um desse daqui. Que tá lá no banheiro. Eu peguei um outro pra mostrar pra vocês. Tá? Esse aqui tá fechado. Esse da Pompom. Sabonete, leite e mel. 80 gramas. É testado dermatologicamente. Aí tá usando em barra. Tô usando mais em barra do que líquido. Na verdade eu não tenho nenhum líquido no momento. Tudo em barra. E de sorinha ela continua usando esse Marezes Baby aqui. Que ele é um jato, né? Ó. É um jato. Suave. Pra bebê mesmo. É sorofisiológico. Só muda a forma de passar. Você coloca aqui. Esguicha. Vai direto. Até quando tá com bastante catarrinho. Ele ajuda a remover. Por ser forte. O jato é um pouco forte. Forte, mas não igual aos jatos de adulto. Ele é mais suave. A aplicação. Tá acabando também. Preciso comprar outro. E de lencinho. Ela tá usando esse aqui, ó. Eu já fiz resenha também. Vou deixar aqui embaixo. Tá pra vocês a resenha desse lenço aqui. Eu tô fazendo bastante resenha de lenço umedecido. Que eu comprei. Fiz uma comprinha de vários lencinhos que eu não conhecia. E aí, assim que eu termino, eu vou fazer um resenha pra vocês. Mas esse daqui eu já fiz. Porque ele vai demorar pra acabar. Porque, por ele ser de recém-nascido. Eu tô deixando na cozinha pra limpar as mãozinhas. A boquinha. Depois que ela come. Que ela faz bastante sujeira, tá? Esse daqui da Copa é um baby premium recém-nascido. Ele tem 50 toalhinhas. De 20 centímetros por 15. Com ação protetora da vitamina E. Aí, tô usando pra isso. Não tô usando a bundinha dela, não. Eu comprei outros dois, de outra fragrância dele. E eu vou usar no bumbum. Mas esse aqui é pras mãozinhas, pro ano de comer. E de fraldinha, tô usando essa daqui. Essa é a XG, da Premier. Ela, eu gosto dela. Usa pra dormir, quanto pra sair. Pra quantidade de xixi que ela faz, que não é muito. Eu tô usando. Mas tem dia que eu uso, tem dia que eu não uso. Tem dia que ela pede pra ir no pinico. Tem dia que ela não pede nem uma vez. Então, eu ainda estou usando, tá? Tanto pra seco, quanto pra dormir. E de... Eu não tô usando pomada. Tô usando esse Dersunny Baby aqui. Ele... Opa! Ele é loção oleosa, hipoalergênico, prevenção e tratamento de assadura. Tem 50ml. Eu já fiz resenha também dele no canal, tá? Vou deixar aqui embaixo. Pra vocês verem. É uma loçãozinha. Uma loção oleosa que você passa no bumbum pra proteger. É como se fosse no lugar da pomada, tá? Então, esse mês eu tô usando ele. Mas eu tenho pomada aí. Então, eu vou... Eu não vou comprar mais ele, tá? Eu só comprei pra experimentar. Eu gostei, mas eu acho que ele... No outro vídeo eu falei que ele protege bem, né? E no comecinho até protegeu. Quando eu experimentei, não assou. Mas eu... Dessa... Agora que eu voltei a usar ele, eu achei que não tá fazendo tanto efeito quanto a pomada. Ela ficou um pouquinho vermelha. Então, eu tô usando... Tô passando bastante, jogando bastante. Ó, ele é assim, ó. É um olhinho. Tô usando bastante pra poder acabar e eu não vou comprar outro não, tá? Então, é isso aqui que eu tô usando. Usei a anistatina também, que deu uma... Ficou um pouquinho vermelha. Mas é uma pomadinha anistatina, sabe? Mais alto suddizinho. Que eu acabei não pegando. E também de lencinho. Ela tá usando esse daqui. Esse aqui foi das comprinhas de vários lencinhos que eu mostrei pra vocês, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo também. O vídeo de comprinhas. Que tem várias... Tem bastante coisa que eu comprei, tá? E esse daqui é o... Toalhas umedecidas. Use It Baby. Que eu vou fazer resenha deles pra vocês, tá? Contém 100 toalhinhas umedecidas. Com extrato de aloe vera. 100% sem álcool. Dermatologicamente testado. E... Use It Baby. O nome. Desse bem-se. Vou fazer resenha dele, tá, gente? Eu vim falar pra vocês o que eu achei. E... Por enquanto, são só essas coisas, tá, gente? Que ela tá usando. Tem a pastinha de dente também, mas... Ela pegou e eu não sei onde colocou. Vou ter que achar. Tá? Mas... De produtinho foram essas coisas. Não tá usando muita, muita coisa. Mas... São essas coisas, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram... Curte aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. De ativar o sininho. Pra não perder os novos vídeos, tá, gente? Um grande beijo e até o próximo.